Eu tô aqui, sem quem pra dançar Eu tô aqui, sem quem pra dançar Então, é bola que eu vou te ensinar Então, é bola que eu vou te ensinar Porrumpa, porrumpa, porrumpa Eu tô aqui, sem quem pra cantar Eu tô aqui, sem quem pra cantar Eu tô aqui, sem quem pra dançar Eu sei que eu vou te ensinar Então, é bola que eu vou te ensinar Assim, vem, vem, vem Porrumpa, porrumpa, porrumpa Pacham! Vem lá de amor, vamos mais É só um ouro, vai